Água Santa Anos da neve, a brancura e um coração sincero, forte, grande e novo. Lembrança do meu batismo, grande graça do Senhor, que afogou meu egoísmo e regou em mim o amor. Água Santa, ó água pura, vem purifica este fogo. Água Santa, ó água pura, vem purifica este fogo. Água Santa, ó água purifica este fogo.